Salve galera, tô com o ClasBullet, aqui com mais um vídeo para o canal de Last Day Do Zero A gente conseguiu montar todas as peças da moto Tem vídeos no canal ensinando como fazer, eu consegui a maioria das peças no guia de sobrevivência Guidão, até repetido o tanque O último motor que eu consegui lá no Panker Deixa eu finalizar aqui, colocar para finalizar Ah moleque, é ter que construir a garagem né, mas só que a gente vai lá no... Não vai dar para a gente sair com ela aqui né Deixa eu ver, não dá para a gente sair Ela passa na porta? Ah, ela passa na porta, eu não sabia não galera, eu não sabia dessa hein Mas só que eu vou construir a garagem, para a gente poder modificar ela Né, mas por enquanto a gente vai lá no posto, deixa eu colocar a gasolina nela aqui Vou colocar um... Deixa eu ver... Ah, ela veio só com dois lotes né Vou encher tudo aqui ela Beleza Mano, deixa eu colocar uma carninha ali para os dogs Agora eu vou começar a... Acho que tem carne aqui, nossa tem bastante carne Ah, deixa eu ver... Ah, mas vou pôr mais Deixa eu ver, tem três horas de carne Vamos colocar mais Eu preciso de ração tá É, agora eu vou começar a empenhar na base tá galera Deixa eu sair com a moto aqui Porque é o seguinte Primeira coisa assim, que nem se você está acompanhando os vídeos Ó, ah moleque Se você está acompanhando os vídeos aí no canal E acompanhando também todas as dicas tá Que eu estou lançando É... Eu falei que primeiro você tem que focar assim Você está iniciando o jogo, você tem que focar ali em pegar a mochila Mochila tática tá, para você poder farmar bastante Depois assim você dê prioridade a moto, tá galera Para você conseguir a moto para você ir nos lugares Dá para ir correndo até lá Então vamos correndo no posto de gasolina Ah, mas não tem energia É, vamos dirigindo, vai, vamos dirigindo É, depois que fez a moto Agora você vai se preocupar em farmar Ó, você vai limpar tudo Fazenda, hotel, bunker Delegacia Você vai fazer todos esses lugares Depois você, quando tiver o tempo livre Você vai farmar, tá galera Agora é muito carvalho Vamos lá Beleza, chegamos aqui Vamos dirigindo Não, não, não Tá, bateu Nossa, bateu Ou não, não Opa Vai ter que pegar o esquema Essa moto aqui A dirigibilidade dela é diferente Cadê? Opa Olha a minha moto Não, não Sei lá se é a minha moto ali Vamos entrar Sem sair Deve dar uma buzina, né E, desce E aí mano Fica a fita Fica Isso aqui Isso aqui Isso aqui também Isso aqui também Vamos ver se a gente tem alguma habilidade boa Hum, o que interessa aqui são mais bagageiros, né Vamos ver se ela me dá isso daí Tanque Economia Resistência Será que ela me dá outra? Eu não trouxe água não, né Deixa eu ver Não, gasolina Não vou beber gasolina, né Vamos voltar lá Melhorar Resistência Economia Eu acho que não muda Hum Economia Aí Carga E foi isso, tá Vamos ver aqui Aí, ó Já tem mais uma Ó, tá vendo Três cargas Só tinha duas Coloca essa garrafinha aqui Puf Então é isso, galera Conseguimos aí Montar a nossa moto E evoluir aí O tanque dela, tá Eu trouxe poucos itens, tá Eram os que eu tinha ali Mas eu Agora Que a gente já tem a moto Tudo que a gente conseguir Menos os motores, né Que eu tenho que guardar motor pra fazer o gerador E outras coisas, né Mas aí, ó Nossa moto E aqui é o posto De gasolina, né Não sei se vocês já vieram Não sei se vocês já vieram aqui, né Mas aí, ó Cadê a TV? Ó, tem um carinha aqui Que fica andando Não dá pra gente descer aqui, né Mostrar aqui, né Se vocês nunca vieram Tem que ficar as motos da exposição A minha Da minha conta principal É parecida com essa Mas a É a víbora amarela Que daí deve ser outra Dá pra conversar, ó Não vale espiar ainda Não terminei É o carro, tá, galera Que possivelmente aí Vai dar pra gente Poder andar com ele, tá Os soldados aqui Esses aqui já não dá pra conversar Nem dialogar nada Comei, o cidadão E esse daqui Cadê? É, tem um outro aqui Ah, ele tá aqui em cima Ah, e aí, cara? O cara tá ali em cima Eu não tinha visto A galera aqui Vamos se reunir aí Tirar uma foto aí Aê, isso aí Cadê? E ali é o ATV Certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu te espero no próximo vídeo Falou